A basezinha é pra ali, ó. Aqui na direita? Na esquerda? Bate, bate. Fazer igual os caras. Pô, bateu. Agora quem disse que eu lembro? Que bom. Ah, tu não lembra os capas, não? Peraí. Aqui, não. Não sei. É reto. Aqui vai sair em Carlinho. É. É só seguir direto. É só seguir direto. Desça. Aham. Aqui é Carlinho aí na frente. Espera, eu tô com pouca estamina. Espera, eu tô... Bora mais um raid e tal. Será que vai tá bom? Raid e tal, eu acredito, hein? É, eu tô com muita munição. Cinco granadas. Deve dorzinho oficial. Terceira pessoa, né? Isso, não importa. Tem problema. Olha aqui, ó. Dá pra ver as barracas tudo aqui dentro. Ué, o jogo... Conexão estável, mano. Eu caí. Tá entrando de novo. Tá. Olha aí, ó. Tem muito loot, velho. Na hora, eu sei que eu tava lagado, não é? Eu acho que tem aí, mano. Tá. Dez segundos pra entrar. Tá, tá. O boneco tá parado no meio do nada aí, ó. Ele sumiu. Ele sumiu. Tem três portão. Ou é dois? Eu... 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 Pra mim que eu vi quatro... Um de frente... Ah, pronto. Voltei. Um de frente, dois do lado aqui, ó. Eu acho que é uns três portão mesmo pra gente entrar, mano. Vamos ver aqui. Eu tenho uma chave aqui. Abre, então. Cadê? Eu tô mexendo aqui. Eu tô procurando... Eu tenho uma... Lockpick. Lockpick, tem. Abre. Carregar o pente aqui. Olha só, mano. Ó, tem... Tem muita barraca aqui, velho. Tem, tem muito loot aí, esse par, velho. Tem muita coisa. Trocar o pente aqui. Deixa eu ver. Aqui tem dois portão. Não, não. Acho que vai estar três, quatro portão mesmo. Que é isso? Que é estourar a colar tudo. Cara. Deixa eu olhar aqui direito. Olha, dependendo. Tá, foi pra passar por cima, velho. Tá muito danificado. Tomara que a crafaça não fique ruim, velho. Tô cravando com todo esse programa diferente. Ó, já tem barraca. Caiu bomba. Você ouviu uma explosão? Ouvi. Acho que foi na base ali da frente. Já tá gasto. Tá, rapidinho vai cair isso aí. Caraca, falta isso. Tô lá aí, velho. Carregou de novo. Vou carregar aí. É... Ficar de ato azul, mas como eu falei antes, a gente não vai quebrar, né? É... Tentar descobrir a senha. Como que é? Pra que mais rápido? A gente tá mais que perto de Nick, velho. Ficou, tem outro estralo, outra explosão, né? Nossa esquerda, assim, tinto o castelo. Acho que é o trovão, mano. Tá chovendo. Ah, verdade. Tem muita palha de SK, assim, tá? Nem é difícil, tipo, te farmar munição, velho. Boa. Oi. Ah, tamo dentro. E aí? E aí? Tamo olhadinho aí. Olha aí. Nossa, que maravilha. Já tem loot, fi. Caraca, velho. Tipo, tem muito loot, velho. Opa. É roupa, né? Ó, aí, ó. Opa. Vamos ver, dá uma olhadinha. Deixa eu acertar meu pit aqui. Olha, tem... Tem baú aqui. É você que carregou a arma? Foi eu, foi eu, foi eu. Ah, tá. Que susto. Tem barril. Mano, tipo, tem muito loot, velho. Dá uma olhadinha aqui no barril. Olha o barril. O barril tem umas coisinhas aqui. Caraca, velho. Tipo, você falou com uma coisa diferente. Não, eu assustei, velho. Caraca, velho. Eu falei, pronto, é agora? Não, eu agora queria ir. Ó, aí, ó. SKS com mira. Tem kit pra arrumar, ó. Kit pra arrumar. Nossa, tem muita coisa, velho. Tem, tem kit aí pra arrumar a arma. Eu vou trocar o meu. Eu vou terminar de... Recarregar. Ó, vou carregar aí. Taca, velho. Olha isso aqui, pessoal. Nossa, tem muita coisa, velho. Tem pelo scope. Tem uma caixa fazia. A barraca tá chintinha. Ah, não. Não é a barraca, não. Deixa eu ver o que que tem nela. Ó, aí sim, ó. Tem... Coro, radiador. Ah, não. Lá no carro, lá falta bateria, velho. Acho que aqui não tem nada, não, né, velho. É, tipo... É um loot bom, velho. É um loot bom. Mais roupa. É, tá ótimo, velho. Pra quem não tinha nada. Park plug. Ó, tem... Tem esse... Coisa pra... Coisa pra fazer. Pra reparar colete, velho. É. Nossa, tem muita coisa pra reparar colete, velho. Leva isso aqui pra garantir comida, se nós não achar nada. Ó, tem um adigo aí, ó. Vou acertar a SKS, hein. Salvo o nosso raid. Nem usei M4 pra raid, ó. Não, foi muito... Foi muito nice, velho. Ah, achou munição? Não. Até agora, não. Deixa eu olhar mais esse outro lado aqui. Deixa eu olhar outros negócios, ou só esse aqui? Eu só... Espera, eu vou olhar aqui desde o começo, aqui. Pra ver se não tô deixando passar nada. Beleza. Scoop. Revolver. Tá, eu vou continuar com essa mira. Eu pego essa aqui, velho. Eu vou levar qualquer coisa. Foco. É, então, tipo, esse raidismo foi isso. Merde. A caixa que era pra ter munição, acho que era essa aqui, ó. A de madeira, só que não tem nada. Tem pele de animal aqui. Não, tô dentro da barraca. Ah. Tem, mas não tem o... A caixa de jardim, né? Ou. Você sabe do outro lugar que tem? A gente vai lá, velho. Não, sabe, eu não sei, mas era pra procurar, velho. Será que na cidade, ali, não tem, não? Pode nadar, dá uma olhada, velho. A cidade é pra onde? Nem lembro. Ó, ó, o freca aqui, ó. Ah, eu tô sem stamina, praticamente. Tô nem em pé pro freca. A cidade, eu acho que é mais pra cima. Tem dois, tô vendo a costa. Você atira em um e eu atira no outro. Calma, calma, calma. Eu tô vendo a costa aqui, pequena. Deixa eu ver se eu acho maior. Ela tá perto de um africaita que eu tô olhando. Tem uma deitada e um em pé. Atira na deitada. Pera aí, tá travando muito. Tá travando muito pra mim. Ah, eu já matei. Ela continua atitada. Nossa, errei a outra. Travou muito aqui pra mim, velho. Tranquilo, tá pra almoçar, tá? Tá pra nós. E aí, corta ela aí. Corta. Passa em churrascão. Lá em fitnik procurar a pássia agora. Caraca, trocou muita coisa. Pronto. Pronto, você não achou? A gente tá... Agora ficou pronto aí. A gente tá... Como é que fala? É... Passa em churrascão e é isso. O vídeo é esse. Se gostou do vídeo, deixa seu like aí. Se inscreva no canal. Compartilha com os amigos. Lembrando que... Esse é um inscrito do canal. Então, quem que você joga comigo é só colar aí. E jogar. Deixa eu tirar a panela. Agora eu tiro a cerca. Mas é isso, pessoal. Valeu, falou. Fica demais. Acho que não é que vai comentar, né?